Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, já há muito tempo trabalhando com o cabalá, com o palécio, e hoje estou tentando compartilhar e se conhecer um treinado. Não importa que todos nós, a nossa alma, necessita desse crescimento para realmente viver as grandes transformações que nós necessitamos a cada dia, a cada ano, e a cada vez com uma felicidade muito maior. Seja a vontade de Hashem, que nos faça criar o ensinamento percebido, e que essas palavras produzidas com amor, surgem a luz de crescimento espiritual, para todos que ensinam participarem da verdade. Amém. Eu sou Adriana Vincos, sou médica veterinária, discóloga, caroáloga, com aulas de cabala, sou normalista, já as coisas que você não olhamos. Senhor Júlia, hoje é um dia especial para nós, hoje em chamar, que é um dia sagrado, um dia em que nós contamos a nossa alma a Deus, assumimos nosso corpo físico com os maiores alimentos, os maiores prazeres, mas hoje é um dia que levamos a nossa consciência, e recebemos a luz espiritual. Shabbat, o sétimo dia, é o dia em que Deus finalizou a apriação e descansou. A palavra descansar e o marco também significa que a terceira. Quando Deus, uma luz espiritual, cresce a abrir o nosso mundo, a abrir os seis dias... Adriana Vincos, Obrigado, senhor. Estou te interlocando aqui. E o pessoal da mostra, que aqui está em silêncio, não é aqui, e em barulho. O barulho está em cima. O pessoal da mostra... Nós estamos fazendo ao mesmo tempo duas coisas, mas só tem um pessoal que dorme falar assim, mas estava mais baixinho e que nem não atrapalha nossas palestras. Obrigado, Adriana. Obrigado. Como hoje o Shabbat é o dia dos descanso e do domino, a gente chama Kabbalat Shabbat, receber o Shabbat, receber uma luz espiritual. Eu vou convidar todo mundo, pessoal aqui em cima também. Quem são? Quem são? Os maiores exercícios que existem dentro da Kabbalah. Isso é um segredo. As pessoas gostam de fazer essas práticas da Kabbalah, enxergam a Kabbalah como uma grande magia. É transformado o mundo, é transformado a vida. Agora, eu vou te ensinar agora o maior segredo que existe dentro da Kabbalah. Eu gostaria que todo mundo silenciasse, mesmo que tenha em pé, por favor. Nós vamos nos conectar com Deus. Nesse momento, fecha os olhos. Relaxa o corpo. Relaxa os pés. Relaxa as pernas. Relaxa o teu barrigo. Relaxa o teu tronco. Relaxa os teus ombros. Relaxa os teus braços. Relaxa as mãos. Relaxa o teu pescoço e tua cabeça. Silencia teu coração. Silencia tua mente. Tirando todos os pensamentos da mente. Todas as imagens e todas as sensações. Apenas observando nada. Vem. Fisca o teu luar. Reukan o teu sangue. No meu coração. No meu coração. respirando, inspirando o teu nariz estiver no ar também o teu nariz deixe os pensamentos voltarem e nesse momento vai sentindo teu corpo sentindo as suas caixas no chão para que as a mente pode abrir teus olhos ok, nesse momento todo mundo já está uma outra vibração e o principal nesse momento, uma parte de ti que tu não tem consciência que nós chamamos de cli a zilia está aberta para receber a luz todo o conhecimento todas as vibrações que vão ser produzidas aqui, obrigado Kabbalah, o Kabbalah shhh mantém um estado de recebimento mantém um excedente controlem isso eu deixei toda a palestra que eu estou ensinando várias técnicas de cavalo para vocês a minha palestra é sobre inteligência messiânica ou inteligência quântica nós vamos conhecer o conceito de cavalo nós vamos ter uma xia messias messias não é uma pessoa messias é uma santeia que existe dentro de ti e se nós não tocarmos essa santeia como podemos falar de tolerância amor, caridade, paciência como podemos mudar o mundo se nós não mudarmos o mundo o mundo vai nos mudar isso está acontecendo nós temos que mudar o sofrimento vocês querem mudar o sofrimento? não, não é que não? a Kabbalah fala nós somos donos do nosso destino para regular a Deus divina nós temos que transformar as nossas vidas transformar as nossas marcas as nossas raivas nossa forma de pensar e isso que é acordar-se bem nesse ano nós precisamos fazer diariamente e só faz quando tu aprende disciplina espiritualidade é disciplina espiritualidade é autodomínio quem quer o caminho da espiritualidade e não se responsabiliza pelos seus atos não se responsabiliza pela sua rotina e por transformar a sua rotina não faz um caminho espiritual um caminho espiritual é um caminho de contato com Deus com a divindade e Deus é o pecado vocês estão prontos para o verbo? vocês estão prontos para o movimento? se Deus é o verbo Deus é o movimento o tempo inteiro Deus é a mudança e a transformação o tempo inteiro não sempre está acabado Deus está criando a vida a cada seis dias e descensando no sétimo durante seis dias vivemos a dualidade da vida o conflito, a luta vou dar logo para cá a incerteza, a dúvida mas no sétimo dia o Deus fará para receber a luz da certeza a luz da unidade quem para para fazer isso? quem para para poder conectar com a sua fé? com a confiança? a confiança em Deus? a fé em Deus? não a confiança em ti? a fé em ti? quem realmente para para transformar a sua autoestima? quem realmente para para parar de não perecer? e ao contrário um dia como hoje simplesmente falar para si sim eu mereço eu simplesmente mereço eu mereço Deus eu mereço essa vida eu mereço cada molécula de oxigênio que eu me espelho eu mereço cada coisa boa que eu me sendo cabala ou corretamente cabalá significa recebimento é uma palavra braiva e normalmente em vários livros está escrito como sendo um conceito de tradição de falar o bem ou ouvido mas corretamente cabalá é recebimento e literalmente na cabalá nos seus vários estágios nós aprendemos a receber como você está recebendo essa palestra? como você está recebendo essa palestra? é como você vai responder é como você vai reintegrar na sua vida como você recebe o olhar da sua mãe? como você recebe o olhar do seu pai? como você recebe a imagem que você vive no seu dia a dia? como você recebe o danço do caos de Porto Alegre? como você recebe? é como você responde e quando as coisas que a gente está recebendo a gente não está nem percebendo porque os olhos sobre a consciência não estão sequer captando a palavra nos ensinar a captar aqui o que nós não vemos por isso que todo o estudo da cabalá é aprender a ler entre linhas é aprender a ler o oculto a cabalá estuda o oculto a cabalá estuda a Deus será que nós estamos estudando Deus? será que nós estamos trabalhando para Deus? será que nós estamos olhando o oculto? não só na vida do outro mas na sua própria vida? será que nós estamos interpretando e sabendo olhar tudo o que nos acontece no seu sentido maior de essência de propósito divino? não uma folha de uma árvore que não cai assim que Deus não saiba nada nessa vida está fora do propósito divino tudo é para o bem nada é para o mal comece a preparar suas vidas assim começarão a transformar suas vidas em uma outra consciência qual é o que Deus na sua vida? são espiritualistas? onde está o mundo espiritual? onde está o mundo oculto? cabalá? não tem o que ver o mundo oculto quantas pessoas tem aqui que nós não estamos vendo quantas energias tem aqui que nós não estamos percebendo por que não percebemos? porque nós estamos desenvolvendo o sexto sentido a cabalá nos desenvolver sempre o sexto sentido a partir da disciplina dos cinco sentidos na verdade para cabalá os cinco sentidos não interessa interessa o sexto sentido todo o trabalho é capaz de acionar uma outra visão uma outra escuta uma outra percepção e isso nos leva ao impedimento da sabedoria isso nos leva ao verdadeiro reconhecimento à verdade da vida oculta do mundo oculto a cabalá na verdade estuda o mundo da causa a gente diz que ela é a tecnologia da obra e a partir disso nós podemos saber como tudo funciona é a essência de tudo a cabalá estuda as leis espirituais as leis ocultas e se ela te leva ao mundo da causa que é invisível imagina que você pode saber por que acontece cada coisa na tua vida qual o propósito qual o sentido se tu soubesse que tua vida não seria diferente não teria um outro destino um outro pulpo sim teria entender o significado da vida é entender as leis espirituais a primeira lei igual a todos a lei de causa e efeito a lei do bilume que é a lei da transmissão da alma da reencarnação a lei do ticum a lei do conserto que nós estamos aqui para consertar e ao consertar nós estamos acima da vida do divino elevando-nos nosso eu a uma outra esfera a uma esfera plena a uma esfera mais equilibrada a uma esfera mais puna durante o dia a dia somos pessoas que vivemos a incerteza a insegurança o medo a ansiedade a mágoa a raiva a dúvida se nós oferecemos a dúvida a incerteza e a insegurança nós queremos uma vida muito mais esperada o que a cabala nos traz são conexões e canais para injetar a luz da certeza é preciso trabalhar com a linguagem simbólica para entrar na luz da certeza o processo paralítico nos faz consciente e amplia o campo de nossa visão e percepção despertando e nos fazendo funcionar integralmente com a criação com o Criador como estamos longe da vida e do dia a dia como estamos longe de nós mesmos hoje a cabala nos traz a consciência do divino e Deus está em ti está dentro de ti só chega em Deus através de ti não através do outro mas o outro é o instrumento que facilita em que possamos chegar em Deus eu preciso do outro porque através do outro eu vou entrar na consciência messiânica que é a consciência espiritual ou circular a consciência circular é a consciência da troca da troca eu preciso do outro dos outros do mundo do universo porque eu preciso me aproximar da divindade Deus é o verbo Deus é o movimento eu preciso então o outro para fazer movimento eu preciso da troca o universo ainda é sair porque existe trocas a natureza perfeita é sair porque existe trocas será que eu estou trocando? será que eu estou compartilhando? quanto de nós quantos de nós trocam? trocam os pensamentos trocam as ideias trocam as emoções nosso hábito nossa tendência é sempre guardar para si sempre pegar para si quem está me olhando? está olhando e não está me estando aí eu guardei para mim eu já fiquei meio mal e aí eu já fiquei meio mal aí eu já mudo já guardei isso para mim isso já me intoxica o que que falta em nós que nós não conseguimos trocar estamos sempre nos apegando às coisas sempre guardando as coisas para acessar uma outra consciência a cabala nos mostra nós vivemos uma realidade dividida em duas realidades nós vivemos a realidade física que é essa daqui oi tudo bom bom dia chegando agora bom dia vamos chegando então essa realidade física é isso aqui você está vendo tudo bem vocês estão muito sérios e existe uma outra realidade a realidade oculta espiritual ou a realidade quantia para a cabala a realidade física é só consequencial o que está acontecendo aqui é só uma consequência é só manifestação tudo o que está acontecendo e vai acontecer aqui já foi um prato podemos lutar isso que a cabala nos ensina nós podemos lutar o que vai acontecer amanhã depois de amanhã o que vem toda a nossa vida mas para lutar vai adentrar a realidade política a realidade espiritual todo o trabalho da cabala é fazer você enxergar a vida física como apenas um palco você não deve não vai interagir na vida física nós temos problemas na nossa vida na alma na nossa arte e nós perdemos muito tempo dinheiro energia perdemos vida resolvendo as coisas na vida física porque não resolve é uma ilusão então o que nós precisamos aprender é resolver as coisas na realidade espiritual na realidade da causa que para nós é 99% da nossa realidade ora o problema existe um véu entre essa realidade física e a realidade da causa e esse é nosso trabalho dentro da cabala hoje que é transmitir para as pessoas a necessidade que nós temos de tirar esse véu de enxergar a verdade de revelar a luz porque a vida física é uma vida de escuridão a vida de escuridão nos faz em certeza ah eu sou subindo na escuridão tu sabe o que vai acontecer amanhã não a partir de pessoas que me procuram um tarô ou uma passada aí você fala se vai dar certo Jesus mas tu não sabe que vai dar certo mas tu o que está fazendo tu não acredita no teu trabalho como é que tu não sabe que vai dar certo mas o véu faz com que a gente viva na escuridão a gente não sabe se vai dar certo enquanto tu não sabe que vai dar certo tu está morrendo porque tu está sendo consumida pela tua angústia agora eu vejo vocês com essa certeza imagina o Grêmio sobrevista imagina o Grêmio melhor exato do mundo melhor oficina do mundo o campo vai ser o melhor o melhor time do mundo imagina ele entrar no campo já sabendo que vai ganhar que coisa sem graça eu nem vou nem vou assistir o jogo nem vou ir na TV acabou o futebol no Brasil acabou o futebol no mundo se tu já soubesse que tu ia ganhar que dicotomia essa vida eu prometendo certeza me dizendo pra vocês agora hum também ter certeza forma coisa sem graça programa de sabedoria precisamos colocar que funcionara a nossa sabedoria para entender que se eu souber que eu realmente vou ganhar eu via pra cá e ouvindo um monte de gente um monte de gente que vai ficar nervosa eu estou acostumada a dar palestra eu sempre fui nervosa porque eu não sei se ia dar certo será que vai ser boa a palestra? será que não vai? vamos gostar? será que vai afetar as pessoas? não sei e isso passa que eu começo a dar mais de mim mais de mim mais de mim isso vai fazendo com que eu me transforme com que eu compartilhe mais com que eu faça mais com que eu me torne sendo um ano melhor então a gente vai ficar um ano na academia eu vou levantar meio quilo eu vou levantar meio quilo um mês um outro mês a minha professora vai me dar mais um quilo eu não vou gostar dela mas eu vou ter que ir aumentando a quantidade de peso que eu vou levantando pra poder melhorar a minha condição física o desafio faz parte da nossa vida e o problema não é a incerteza se vai ganhar ou não no jogo o problema é que nós temos o melhor estado o melhor time o melhor time o melhor campo mas não sabemos jogar o jogo tu é esse time seja Grêmio ou Inter mas eu diria tu ou eu ou nós não sabemos jogar o jogo da vida porque na verdade a gente não sabe pra que lado correr a gente não sabe quem é o time ou o cara ou o inimigo que todo o movimento que tu quiser pra frente vai ter um movimento contrário tentando impedir que tu chegue aonde tu quer chegar e todo isso da cabala é descobrir exatamente isso e tem instrumentos pra poder combater o inimigo triplar o inimigo e o principal tirar o véu que faz com que a gente não saiba o que a gente está jogando quando a gente tirar o véu e começar a enxergar a realidade da causa que é uma realidade quântica e que só a mente pode chegar nela aí nós vamos começar a enxergar mas pra tirar o véu usar a mente e chegar na realidade quântica tem que tirar o barulho shhh 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 mesmo a gente está no silêncio tem muito barulho né de ti tem de ti ah de ti então esse barulho tá com tua cabeça tem muito barulho tem muito barulho o barulho de vocês tá ótimo muito barulho muito barulho dentro de cada um de vocês tem muito barulho tem muitas crianças erradas tem muitas ações erradas hum tá mágoa ah ah shhh shhh mesmo com o silêncio sabe que a gente consegue ver o silêncio o dia inteiro hoje na verdade? shhh 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 quando a gente consegue tirar esse silêncio seco a gente começa a encontrar o nosso barulho mas a cabeça não para não para vamos lá 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 ah os girados são vidas então vamos começar a criar uma outra realidade não morre não morre manda para ela só tu pode fazer isso só tu somente assim nós conseguimos tirar os velhos que mantêm o barulho dentro de nós e mesmo tirando barulhos de fora ou de um barulho vão surgir barulhos muitos barulhos e todo o nosso trabalho espiritual é silenciar esses barulhos que nada mais é a época de caos de caos o trânsito de Porto Alegre é um horror o trânsito de Porto Alegre é só uma consequência do barulho que está dentro de nós ninguém entra a caos no trânsito no dia que nós entrarmos no trânsito o trânsito lotado vai andar corretamente e o trânsito vai ser uma grande oportunidade para nós nos conectar à divindade é momento de meditação o momento do trânsito e nesse silêncio é que a gente começa então a receber uma luz quando as pessoas elas têm medo de se silenciar porque elas têm medo de se ouvir a verdade na camada eu diria assim não interessa ouvir teu barulho interessa é que tu tem que aprender o grande ensinamento sabedoria só existe quando nós despertarmos consciência e consciência só existe quando nós nos temos contas que temos o poder do livre arbítrio tudo só no meu pronome o teu dos dias para Moisés falar para o povo eu te dou a vida e a morte escolha pela vida o livre arbítrio é nosso e a única coisa que te tira da consciência instintiva de sobrevivência uma consciência pequena néfes consciência animal é a tua capacidade entre a vida ou a morte entre a prodigiedade ou a reatividade entre tu ter o controle das suas reações vou deixar que algo controle as suas reações a verdade é quem está no controle é tu não os outros não o Instagram não o Facebook não o iPad não o iPhone não o celular não a internet quem está no controle é tu e a gente ir para fora é que tem que sair o mundo e tem que sair o melhor de ti e não interessa se o outro não responde quanto melhor a gente sair vai encontrar as pessoas que querem receber o melhor de ti e isso é teu merecimento tu também escolher para quem tu vai compartilhar por isso que eu agradeço a vocês por terem recebido essa palestra essa energia isso não é de cura obrigado tchau tchau tchau